Muito bom dia pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar, seja bem-vindo, estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E hoje no programa nós vamos ter muitos papos bem legais. A gente vai começar falando um pouquinho sobre os desafios a partir do diagnóstico do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Vai ser um bate-papo bem legal, tenho certeza disso, repleto de dicas aí pra você que passa por esse processo. Também ainda hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a rotina da volta às aulas, né? Que acaba sempre afetando a família, as mamães, os papais e é claro também as crianças. E ainda hoje, como toda quarta-feira, tem o quadro Neurimais aqui no programa, a gente também vai bater um papo bem legal. Muita coisa boa e é claro, eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez pra você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha, nos assiste pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. Lembrando também, gosto de reforçar todos os dias que você ainda consegue nos acompanhar, tanto pelo nosso canal no YouTube, como também pelo nosso perfil lá no Instagram. No YouTube você vai conseguir rever ou assistir quantas vezes você quiser, tudo que se passou aqui na nossa programação. E no nosso canal no Instagram, você vai poder acompanhar um pouquinho dos nossos bastidores. Então corre lá nessas plataformas, procura o nosso perfil, TV Mar, canal 525 e acompanha a gente. Nós estamos te esperando, beleza? Vamos lá começar o nosso dia por aqui hoje, gente. Olha só, viu? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade representa, sim, um grande desafio para pais, educadores e especialmente para as crianças que vivenciam essa realidade no dia a dia. Então para a gente falar um pouquinho sobre esse processo desafiador, nós vamos agora bater um papo bem legal aqui no estúdio com a neuropsicóloga Fernanda Barreto. Seja muito bem-vinda, Nanda, mais um dia aqui junto com a gente. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Ah, e para a gente também recebê-la. Obrigada pela presença. Vamos bater então um papo bem legal sobre esse tema, sobre esse assunto. Para a gente começar, vamos lá reforçar o que é que é o TDAH? O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E muitas pessoas, Mara, acreditam que o TDAH é algo novo, é algo recente, só que não é. Na literatura médica sempre foi observado e discutido desatenção, hiperatividade em crianças, só que antes acreditava-se que isso era um dano cerebral precoce, a síndrome da criança hiperativa. E aí depois de alguns estudos a gente observou que essas crianças elas precisavam de atenção sustentada, controle de impulsos e a síndrome da criança hiperativa foi mudada e passou a ser DDA, Distúrbio do Déficit de Atenção com ou sem hiperatividade. E aí em 1987 mudou novamente e passou a ser chamado de TDAH, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, que é um padrão persistente de desatenção ou hiperatividade que afeta o desenvolvimento. Quais que são os sintomas, os sinais, né? Que essa criança, que essa pessoa, ela tem o TDAH? Primeiro ela pode ter, a gente tem três tipos de TDAH, o desatento, o hiperativo ou o combinado. Aquela criança desatenta é aquela criança que, por exemplo, na escola ela estuda muito, mas ela não consegue ter um foco ali. Ela não consegue, ela quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas ela não consegue direcionar, por exemplo, se manter sentada, prestar atenção na aula. Não. Muitas coisas, alguns estímulos e ela já perde o foco totalmente. Na hiperatividade, por exemplo, é aquela criança que ela não para. Muitas vezes ela está ali na sala, ela conversa com um coleguinha, ela conversa com outro, ela não consegue permanecer ali assistindo a aula. Então, a gente precisa observar. Em casa, por exemplo, é aquela criança que ela tem um excesso de energia. Ela realmente tem dificuldades para dormir, tem dificuldades em prestar atenção. Então, tudo isso a gente precisa observar. Como é que é feito o diagnóstico? Avaliação. É preciso realizar uma avaliação neuropsicológica, que aí depois é encaminhado para o neuropediatra e, em alguns casos, é preciso também usar medicação. Terapia e medicação. Como que é para a família receber esse diagnóstico, receber essa notícia? Eu falei no início aqui da nossa entrevista na abertura, que é algo muito desafiador. Realmente é, né? Sim. Para os pais, quando eles recebem inicialmente o diagnóstico, alguns recebem e encaram de uma forma natural, de uma forma positiva. Agora, outros não. Tem uma dificuldade em aceitar, porque não é fácil. E dentro de uma rotina estruturada que a gente precisa para a criança com TDAH se desenvolver de forma ampla e satisfatória, a gente precisa que os pais, por exemplo, encarem, vejam seus filhos aonde ele está e não aonde eles gostariam que ele estivesse. Porque, por exemplo, aquela criança com TDAH, muitas vezes, é aquela criança que vai estudar muito, mas na hora da prova ela não vai conseguir aplicar todo o conhecimento que ela estudou. E isso para ela é muito difícil e, consequentemente, para os pais também é. Então, é preciso ter um controle, é preciso criar uma rotina estruturada com limites definidos, uma organização dentro de casa é importante para que essa criança consiga se adaptar a essa rotina e, claro, conseguir realizar todas as atividades que precisa de uma forma tranquila, de uma forma focada. A gente precisa trabalhar muito. Esse ambiente onde a criança está. Inanda, para se trabalhar esse ambiente, é preciso ter um acompanhamento regular com essa criança? É importante que ele faça, essa criança faça terapia e que os pais também façam treinamento ali com os pais e também falem um pouco, porque nem sempre é fácil. É um processo desafiador que requer um certo cuidado também com os pais. E aí, como é que funciona, assim, na prática, essa rotina com os pais? Eles também acabam tendo ali que se adaptar. Isso. Primeiro, a gente precisa trabalhar o autocontrole, porque muitas vezes os pais em casa, eles vão falar uma, duas, três vezes e a criança não vai, muitas vezes, conseguir fazer o que ele está pedindo. Não porque ela não consiga, ela não quer fazer, mas porque ela, naquele momento, ela pode até entender, mas ela não consegue, muitas vezes, aplicar, ir lá, fazer tudo certinho, tudo bonitinho. Então, para os pais, isso já é um pouco complicado. Outro ponto que a gente precisa sempre trabalhar com os pais é a consistência. Não adianta, por exemplo, eu falar assim, olha, se você fizer todas as atividades do dia, eu vou deixar você com o telefone uma semana. Ou, por exemplo, se você não realizar determinadas atividades, eu vou cortar o celular por alguns dias. E, no fim das contas, não fazer. A gente precisa entender que uma rotina estruturada, ela precisa ter limites definidos e todas as atividades dessa criança de uma forma organizada e clara, para que ela consiga compreender. Os pais, eles precisam ter autocontrole, consistência e também celebrar. Celebrar as conquistas dessa criança, por menores que sejam. Muitas vezes, ah, nossa, arrumou o quarto. Parabéns, você arrumou o quarto, você teve esse momento de ir lá, essa autonomia de arrumar o seu próprio quarto e manter isso. Então, celebrar as conquistas é muito importante. Ter esse olhar para a criança, mas também para os pais. Por isso que é importante que eles também realizem acompanhamento. Está vendo, gente, como é importante, né? Que assim, a gente sempre escuta o profissional para saber ali quais que são os nossos próximos passos. Até para a gente também ter muita informação para poder estarmos munidos delas, né? Ter esse conhecimento e poder aplicar tudo da maneira mais correta. Parceria entre escola e casa, né? Escola e pais é essencial. Extremamente importante. A gente precisa que a escola sempre esteja ali conversando com esses pais. E pode mandar até um, criar um relatório diário. Sim. Antigamente, eu não sei se hoje ainda se usa, né? Em algumas escolas sim, outras não. Que era a agenda. Colocar como foi o comportamento da criança, as atividades que tem para serem realizadas. Porque essa criança, ela precisa ver e entender. Olha, eu preciso fazer determinadas atividades. Ela precisa ter isso muito claro, muito organizado. E os pais precisam ter esse contato direto com a escola e entender como o filho dele está se comportando na escola. Porque muitas vezes, Mara, o comportamento que ele apresenta na escola é reflexo do comportamento que ele tem em casa. Sim. E muitas vezes esse comportamento é determinado por alguns fatores. Como também pode acontecer na escola, por exemplo. Muitas escolas ainda utilizam as sirenes. Seja para iniciar, para identificar, né? Olha, é a hora do intervalo, é a hora de entrar na sala, é a hora de sair. E aí, às vezes, para a criança que tem TDAH, isso é muito prejudicial. Porque aquele barulho em excesso cria nela uma agitação ainda maior. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Outro ponto que a gente precisa observar é a sala. Muitas vezes é aquela sala cheia de estímulos visuais, muito colorida. A gente também precisa diminuir isso. Ter esse cuidado de ter uma sala mais neutra, mais ampla. E ter ali também auxiliares, para auxiliar essa criança no próprio desenvolvimento dela. Na tarefa de casa, no momento da leitura. Pequenas modificações que podem ajudar bastante essa criança. E que talvez nem sempre a gente tenha essa ideia, né? Tenha essa noção, esse olhar. Exatamente. É importante. Sobre o aprendizado efetivo, né? Você comentou que a criança com TDAH, ela tem muita dificuldade de aprender. Tem alguma dica que a gente pode compartilhar para ajudar nesse processo realmente? Para que essa criança aprenda, ela preste realmente atenção naquilo que está sendo ensinado a ela. Criar dentro de casa momentos de leitura. Parece simples, mas ajuda muito essa criança a manter o foco. E os pais sempre acompanhar. No fim do dia, quando ele... Porque a gente sabe que muitos pais têm uma rotina repleta de atribuições. Mas sempre quando chegar, perguntar para essa criança como foi o seu dia, como foi na escola, como você se sentiu. E apresentar algumas atividades, por exemplo, que possam auxiliar essa criança na atenção. Alguns estímulos, brincadeiras lúdicas, que possam contribuir. E o celular, a gente precisa também ter muito cuidado com o excesso de tela. Porque prejudica ainda mais o desenvolvimento. Aquela historinha, de ter um tempo de tela específico para uma determinada faixa etária, realmente, então, é importante. E isso, a gente precisa entender que o excesso de tela, ele vai prejudicar. Por exemplo, como eu sou neuropsicóloga, quando a gente aplica alguns testes, a gente percebe que crianças que passam mais de 7 horas em tela por um tempo determinado, elas têm perda de raciocínio lógico, de linguagem. Então, a gente precisa limitar. Eles utilizam a tela, o prazo máximo, vamos colocar aí, uma hora, todos os dias. Caso essa criança utilize tela todos os dias. Mas não exceder. Por exemplo, não deixar duas, três, a tarde inteira. Não. A gente precisa ter cuidado. Nanda, você como neuropsicóloga, como é que se dá a sua atuação, né, nesses casos de TDAH? A gente recebe a criança, façando uma avaliação. Depois tem um momento com os pais, que eles também participam desse processo. Inicialmente, a gente faz todo um trabalho com eles, de anamnese, para identificar, né, toda essa criança, a situação clínica atual dela, mas também o contexto familiar, como ela está em casa, como é a rotina dessa criança. E aí, depois, tem um momento com os pais, de devolutiva, e também acompanhamento com eles durante algumas sessões, que é importante. E esse acompanhamento, sim, vai depender da criança, né, da evolução dela. Não tem um prazo específico. Não, a gente faz avaliação e acompanha, até porque é importante. É uma adaptação, que a gente precisa ter muito cuidado e realizar, para que essa criança consiga ter um bom desenvolvimento, tanto na escola, como em outros contextos. Um bom desenvolvimento emocional, familiar e social. Qual que é a grande mensagem que fica, quando a gente fala, né, sobre o TDAH e todo esse processo desafiador, que acaba sendo desenvolvido a partir do diagnóstico? A gente precisa ter um olhar atento para as nossas crianças. Na escola, a gente precisa identificar. Quando aquela criança está um pouquinho desatenta, ela está ali sentadinha e não consegue, muitas vezes, manter o foco, prestar atenção. A gente precisa também ter um olhar atento para aquelas crianças que têm excesso de energia. Então, ter esse olhar e conversar com os pais para entender como está o comportamento dessa criança em casa e buscar ajuda. Quanto mais cedo o TDAH é diagnosticado, mais a gente consegue que essa criança evolua bem. Isso. E outra coisa também que eu queria muito, sabe, gente, é deixar aqui para vocês, né, essa mensagem, que é a mensagem de que vocês também precisam começar a quebrar algumas barreiras em relação aos tabus, né, do transtorno. Porque, às vezes, a gente acaba até reproduzindo frases, expressões que não vão ajudar essa criança. Pelo contrário, vão acabar fortalecendo ainda mais esse estigma, que não é bacana, né, você crescer com isso. Ah, esse menino parece que não aprende nunca. Eu vivo falando com você, você nunca me escuta. Então, ter esses cuidados, eu acho que também ajuda, né, Ana? Isso. 5% da população mundial com menos de 18 anos tem TDAH, sendo desatento, tipo, mais frequente. Então, a gente precisa entender que essas crianças, elas também se sentem mal, muitas vezes, por não conseguir acompanhar o ritmo das crianças que não têm TDAH. Então, isso pra elas já pode gerar até uma baixa autoestima. Então, a gente precisa ter esse cuidado e, claro, auxiliar no processo e não criticar, por favor. Verdade. Obrigada pela sua participação. Sempre bom demais ter ela aqui. É basicamente uma mini-aula que a gente tem aqui sempre com a Nanda, aprendendo bastante sobre esses assuntos. Nanda, contatos, redes sociais, quem gostou aqui do nosso participar, quem quiser saber mais como é que pode fazer. Pode entrar no meu Instagram, é o arroba psicologia por amor, com duas letras A no psicologia, onde eu estou sempre dando dicas, mostrando um pouco do meu dia a dia e, claro, contribuindo pra que os pais em casa consigam mudar algumas coisinhas na rotina que vão fazer a diferença, tá bom? Vale a pena conferir. Com certeza. Psicologia por amor. Esse é o arroba lá no Instagram, pra vocês ficarem por dentro e conferirem outros conteúdos. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Bom demais de eu tê-la aqui. Que bom. Bom dia. Você que tá aqui, olha, ligadinho com a gente, vamos pra um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. Não sai daí. Tchau. 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 Tchau.